Olá, gente, muito bem-vindos a mais uma aula, uma aula que nós temos o prazer de apresentar para vocês, para a gente se conectar, eu aqui, você de casa, mas a gente não perde o foco de estudar, não perde o foco de produzir conhecimento, não é? Estamos com muita saudade de estar com vocês cada dia mais próximos. A Prefeitura de Feira de Santona cada dia buscando estratégias para chegar perto do nosso aluno e hoje, né, vocês sabem que a gente está num processo agora de revisão, vamos trazer aulas para finalizar esse ano letivo, aulas que estão revisando os conteúdos. E hoje nós vamos falar sobre a história da escrita, trazer novamente esse conteúdo, revisando para vocês e as multiplicadoras apresentar para vocês, né, as multiplicadoras que vêm aí durante esse período todo acompanhando, transmitindo, passando essas aulas para vocês, para que vocês não percam o foco de estudar, não percam a vontade de continuar na escola, não percam o desejo de aprender. Então, as multiplicadoras que vocês já conhecem, né, apesar dela não estar aqui na telinha com vocês, ela está com a gente produzindo material, produzindo, né, todos esses slides junto comigo, para que você aí de casa tenha acesso às nossas aulas. E eu, que você já conhece, Nádia Lopes, que acompanhei vocês durante esses, né, esse ano letivo. Então, é um prazer ter você comigo, sejam muito bem-vindos à nossa aula, tá? Então, deixa essa mensagem para a gente iniciar, que diz que Deus nos dê coragem para aceitar as coisas que não podemos mudar. Coragem para mudar o que pudermos e sabedoria para distinguir uma coisa da outra. Então, recebam carinhosamente essa mensagem para que vocês tenham força, coragem e que a gente possa seguir em frente sempre com o nosso foco na aprendizagem, tá bom? E agora, para a gente dar início ao nosso conteúdo, eu quero trazer para vocês refletirem comigo esse vídeo que vem contando a vida de Maria, como foi a vida de Maria e como isso reflete na vida de suas filhas, suas netas. E a gente vai refletir um pouquinho sobre esse vídeo. Eu quero que vocês assistam, prestando muita atenção, vejam tudo que está acontecendo nesse vídeo, né? É um curta-metragem e eu quero que depois disso vocês comecem a refletir sobre a mensagem que está sendo passada, tá bom? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Maria José Maria José Tu não tá me ouvindo chamar não, Maria? Tu não sabe que aqui não é o lugar pra tu ficar agora? Em vez de ficar perdendo tempo Desenhando o nome, vai lá pra fora arranjar algo que fazer Tem um pátio pra varrer, tem que levar água pro bicho Vai menina Vê se tu me ajuda, Maria José Vê se tu me ajuda Vê se tu me ajuda, Maria José Deus abençoe Tudo bom, Maria? Tudo bom, Antônio Vê aqui, deixa que eu levo Não precisa não, Antônio 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 Amém. 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 Deus abençoe. Deus abençoe. Amém. Lourdes Oh Lourdes Oh Lourdes Oh Lourdes Tu não tá me ouvindo chamar não Lourdes Tu não sabe o que é que ele é Não dá pra tu ficar agora Em vez de ficar perdendo tempo desenhando o nome Vai lá pra fora arranjar o que fazer Tem um pate pra varrer, tem que levar água pro bicho Vai menina Vê se tu me ajuda Lourdes Fica aí fazendo nada Desenhando o nome Vê se tu me ajuda 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 E, gente, é sobre isso que eu trago esse curta para a gente refletir, para a gente pensar nas condições de estudo, nas condições sociais que são oferecidas para tantas Marias, como as que vocês viram no vídeo, quantas crianças que perdem a oportunidade, que é tirada essa oportunidade de estudar. Vocês viram aí nesse filme, nesse pequeno filme, a história de Maria, Maria José, que tentava estudar e a mãe dela não permitia, porque as condições de vida deles não eram permitidas, não favoreciam que elas fossem adiante ao estudo, porque precisavam trabalhar, precisavam ajudar. E essa não é uma realidade diferente de tantas outras crianças do Brasil em que a gente percebe que faltam as condições de um estudo adequado e faltam oportunidades. Então, vocês viram que Maria José queria estudar, ela estava fazendo o seu nome, escrevendo na janela, quando a mãe chama para trabalhar, para ajudar. Maria José também tem os seus filhos e ela repete essa história com Maria de Lourdes. E a mesma história que ela teve, ela repetiu, ela reproduziu, porque as condições de vida dela continuaram a mesma. Então, a vida que ela talvez sonhasse não foi a vida permitida. e isso também foi reproduzido na vida dos filhos dela. Então, gente, é importante se buscar, dar valor ao estudo com toda a diversidade que a gente encontra no ensino público, com todas as dificuldades que se encontram para a gente, para as pessoas que não têm condições favoráveis, mas que é importante permitir que os filhos vão à escola, permitir incentivar, não deixar fora da escola, não permitir que parem de estudar para trabalhar, de repente, ver uma alternativa para estudar, trabalhar meio turno, os jovens que já começam a trabalhar, mas que vocês pais não deixem de incentivar, porque como vocês viram nesse curto, é uma realidade que não mudou a vida de nenhuma das Marias que apareceram no filme. Então, apareceu naquele livrinho a escrita de Maria Conceição, Maria das Dores, Maria de Fátima, Maria Aparecida, Maria José. Então, todas as Marias continuaram na mesma vida, porque quem pode nos projetar para um futuro melhor realmente é a educação. Então, dá valor ao estudo, dá valor à educação, né? Continuar incentivando os jovens, apesar de ser difícil, não estou dizendo aqui que é fácil, não estou dizendo que a vida das pessoas são iguais, mas que a gente precisa colocar a educação, né? Como uma prioridade, mesmo que precise trabalhar, mas coloca como prioridade para esses jovens que só a educação pode transformar o futuro, né? Então, falando sobre isso, eu vou trazer para vocês na aula de hoje, a gente vai revisar a história da escrita, como é que tudo isso começou, como é que é nos períodos da história mais remotos, onde o homem começa a começar a expressar a sua forma de representar o mundo, né? Como é que esse homem, o homem das cavernas, o homem da antiguidade, como é que ele começa a se atentar, né? E a perceber que precisa deixar registros, como é que ele precisa se comunicar, né? Então, como foi essa história? Porque hoje nós recebemos, né? Praticamente pronto esse conhecimento, né? A gente vai construindo com as crianças esse conhecimento, eles vão criando, desenvolvendo a escrita, a leitura, mas já é um conteúdo, já é um conhecimento que existe. A gente só vai incentivar para que ele descubra e trazer os caminhos e ajudar a incentivar. Mas, ao longo da história da humanidade, isso não foi assim, né? O homem não encontrou a escrita, né? A escrita é uma convenção, né? As letras é uma convenção, é uma criação, é uma descoberta, mas que os símbolos foram criados, né? Para representar. Mas, antigamente, isso não existia. Como foi que esse homem caminhou, né? Durante esse período todo da história até chegar hoje, né? É o momento que nós estamos. Então, a gente vai falar um pouquinho sobre isso, a gente vai estudar um pouco sobre a origem do alfabeto, a gente vai estudar um pouco sobre as letras que acompanham o alfabeto, tá? Então, será que vocês pensam, né? O que vocês têm em mente? Será que, ao longo da história toda, a escrita já existia? Como foi que ela passou a existir? Como foi que o homem começou a fazer essas representações? Vocês estão lembrados sobre isso? A gente trabalhou isso bem no comecinho das nossas aulas, e hoje eu trago como revisão, porque eu sei que talvez você tenha perdido essa aula e a gente está trazendo como revisão para você, tá bom? E pensar um pouco sobre por que houve essa necessidade, né? De escrever, já que o homem usava a oralidade para ele se comunicar. Mas qual foi a necessidade de inventar a escrita, de convencionar a escrita, de começar a fazer essas leituras? E o que a leitura e a escrita ela pode nos proporcionar? Então, a gente sabe que durante a história ela foi se construindo, ela foi se modificando, melhorando para se transformar nesse código que hoje nós conhecemos, né? Então, a gente sabe como formam as palavras, como ler essas palavras, mas ao longo da história não existia. Como o homem chegou a esse conhecimento? E o que é que a gente, através da leitura, a gente pode conseguir? O que é que, através da escrita, a gente pode conseguir? O que é que isso vem interferir na nossa vida social? E o que é que isso vem também, né? Além de interferir na nossa vida social de forma positiva, né? O que é que ela tem nos proporcionar? O que é que a gente consegue através da leitura? O que é que a gente consegue na escrita? E se é possível, hoje em dia, a gente ter oportunidades sem saber ler, sem saber escrever? A gente sabe que também que o Brasil tem um grande número ainda de analfabetos, de pessoas que ainda não leem, né? Não assinam o seu nome, não interpreta, não escreve. E isso impossibilita, né? Esse ser, essa pessoa, a muitas coisas, como, por exemplo, arrumar um trabalho melhor, como, por exemplo, passar mensagens, vai de coisas bem simples até coisas mais complexas, né? Então, as pessoas que ainda não têm esse acesso ao código escrito, elas precisam, né? De outras pessoas para estar mediando algumas situações, como, por exemplo, receber uma mensagem via WhatsApp, né? Que hoje a gente tem essa tecnologia muito forte, então, ela precisa de outra pessoa para estar fazendo essa mediação, né? Quando não mandam áudio, se mandar uma mensagem, a pessoa vai precisar de outra pessoa para ajudar. Chega uma conta, chega uma mensagem, chega um cartão com uma senha, as regras de um cartão de crédito, utilizar um ônibus, fazer um pedido no aplicativo, então, tudo isso, a pessoa vai ter uma certa limitação. E o que é que a gente precisa fazer, né? Para colocar essas pessoas, ajudar essas pessoas a se inserir nesse mundo, né? Da leitura e da escrita. Então, nós temos as turmas da EJA, que são muito importantes para ajudar a alfabetizar essa população que não teve oportunidade na idade, porque nós sabemos o quanto de prejuízo, né? Existe para uma pessoa que ainda não adquiriu esse conhecimento, tá? Então, eu vou mostrar aqui para vocês, né? A gente vai falar um pouquinho sobre como começou tudo isso. Então, a gente considera a escrita como uma grande, né? A descoberta da grande tecnologia. Foi a primeira tecnologia. Hoje, quando a gente fala em tecnologia, a gente pensa em aparelhos, em aplicativos, né? Em várias redes sociais. Mas, no início de tudo, isso que não existia, a escrita, ela foi a grande invenção, a grande descoberta, né? Porque as pessoas, elas não se comunicavam através da escrita. A partir do momento que começa a... essa comunicação, né? Através da escrita, vai se ampliando ao longo do tempo até chegar o que a gente tem como escrita hoje em dia. Então, aqui eu tenho alguns códigos. Olha aqui, os códigos usados pelos fenícios, códigos usados pelos gregos clássicos, pelo grego atual, pelo latim, né? Então, esses são os códigos que ao longo do tempo eles foram sendo ampliados. A escrita, gente, ela começou lá no período pré-histórico, né? Quando os homens faziam desenhos nas paredes das cavernas como forma de se comunicar. Então, tudo começou com desenhos, né? A gente sabe que existem muitos indícios da história onde tem esses registros dos homens pré-históricos, onde eles desenhavam nessas cavernas e hoje isso tudo serviu como estudo, né? Então, esses desenhos que são chamados de pinturas rupestres, elas consistiam na transmissão de ideias desses povos, pois representavam seus desejos de suas necessidades. Então, a primeira grande escrita é os desenhos desses povos. Olha só, aqui eu tenho esses exemplos para vocês verem, né? Eles geralmente representavam coisas do seu dia a dia mesmo, das vivências deles. Assim como as línguas, o processo de escrita, né? Está sempre a mudar. Ao longo do tempo foram muitas mudanças. A prova disso é que os textos produzidos há 100 anos atrás, por exemplo, provavelmente possuem palavras que não são mais tão usadas hoje em dia, né? Então, todo desenrolar da história da escrita foi um passo importante para a humanidade. Não somente por ser um recurso que comprova os registros históricos, mas também por representar uma outra forma de lei de interpretar o mundo. Então, hoje nós também vemos mudanças. Palavras que tinham acento, perdiam acento, palavras que eram escritas assim, passam a ser escritas de outra forma. Então, ao longo dessa história toda a gente teve mudança, mas tudo começou com a necessidade de desenhar para se comunicar. Então, o homem começa a se comunicar para representar aquilo que ele quer dizer. Eu vou passar para vocês um vídeo que mostra um pouquinho dessa história para a gente ver como isso tudo aconteceu. A história da escrita Muito tempo atrás, as pessoas viviam em cavernas. Nessa época, eu sentia uma necessidade de usar o registro para se comunicarem entre eles. Então, começaram a fazer desenhos no chão. Por meio do desenho, eles se expressavam, contando o que pensavam, faziam e sentiam. Mas havia um enorme problema. A ação da chuva, do tempo e do vento, que apagavam tudo, sem deixar rastros. Foi assim que tiveram uma brilhante ideia. Desenhar nas paredes das cavernas. E assim, deixar os registros bem protegidos. Porém, naquela época, as pessoas se mudavam muito em busca de alimentação. Toda vez que acabavam os recursos que haviam naquele lugar, o alimento ficava difícil de ser encontrado. Quando isso acontecia, tinham que deixar tudo aquilo que haviam registrado. Suas histórias, suas memórias eram deixadas para trás, junto com o antigo lar. Elas ficavam ali e isso era muito triste. Pois iria fazer falta e, se por algum motivo, quisessem manter os seus registros, teriam que fazer tudo novamente em outro lugar. foi então que tiveram a ideia de desenhar em argila úmida. Material que também era usado para fazer as suas panelas. Assim, ficava mais fácil transportar as placas junto com os demais pertences. O tempo passou e as pessoas perceberam que o desenho não dava conta de ser claro o bastante para garantir a comunicação com precisão, de modo que atendesse a necessidade. Muitas vezes, tornava a comunicação confusa e não conseguiam se entender. Ou seja, aquele que desenhava não era compreendido da forma como desejava por quem recebia o recado. Foi assim que chegaram a uma conclusão, que, se criassem símbolos, poderiam se comunicar melhor, mesmo à distância ou em tempos diferentes, pois cada símbolo teria um significado comum entre elas e todas as pessoas se entenderiam melhor. E assim fizeram. Porém, conforme iam usando, foram percebendo que algo estava falho e iam melhorando os símbolos para atender às necessidades. assim, foram aperfeiçoando, aperfeiçoando, até que chegaram nas letras como conhecemos hoje. Entretanto, elas também tiveram uma história, sofreram modificações até chegar à forma que hoje conhecemos. Agora, cada letra passa a representar um som e, juntando elas, torna-se possível comunicar com as pessoas registrando palavras e formando significados. Mas, preste atenção! Isso só se é possível se aprender como funciona esse sistema. Caso contrário, não vai conseguir ler o que está escrito e nem escrever de forma que outra pessoa compreenda. Existem diversos sistemas, mas o conjunto de letras que usamos em nosso sistema de escrita se chama alfabeto e ele é composto por 26 letras. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. Hoje, em nossa sociedade é fundamental aprender a usar linguagem de escrita. Ela se tornou tão essencial que se apresente em todos os lugares. Os registros podem ser feitos em diferentes locais, no papel ou até mesmo no mundo virtual. Porém, os símbolos continuam presentes em nosso dia a dia e representam a linguagem. Veja algum deles. Placas, logomarcas, gestos, sinais de trânsito e entre tantos outros que nos ajudam na comunicação visual. Se gostaram desse vídeo, deixem o like e se inscrevam nesse canal. A história da... Então, gente, é isso. Vocês perceberam que ao longo da humanidade, do avanço da comunidade, ao longo do tempo desse processo todo, ele se deu de forma gradativa. Houveram mudanças para a gente chegar ao que hoje a gente conhece, o nosso código escrito. Então, a gente tem 26 letras no nosso alfabeto. Nós temos as consoantes e as vogais, né? As vogais, vocês sabem que é a A, E, O, U. E nós temos no nosso alfabeto também as letras W, K e Y, que foram incorporadas ao nosso alfabeto também. Então, essas são as letras e para a gente aprender a ler, a gente precisa passar por um longo processo de reconhecimento, de conhecimento, de registro de letras, entender como acontece a junção dessas letras para formando as sílabas, como é que a gente pode formar as palavras, como é que a gente forma as frases, para a gente conseguir compreender e ler e escrever um texto. Então, é um processo que a gente precisa passar e que a gente precisa muito, né, da escola, a gente precisa valorizar a escola, a gente precisa valorizar esse processo de leitura e de escrita. Por isso que eu digo para vocês, incentivem as crianças, não deixem as crianças fora da escola, não deixem os jovens fora da escola, tá bom? E aqui, eu trouxe, né, algumas palavras para a gente estudar um pouco, né, analisar um pouco algumas, essas palavras, como elas se iniciam, como elas terminam, quais são as letras que compõem. E aqui, por exemplo, eu trouxe a palavra, ó, salada, que é uma palavra muito simples e ela é composta, a gente vai ver que ela é composta, por seis letras, uma, duas, três, quatro, cinco, seis letras, a letra inicial é a letra si e a letra que finaliza, ó, salada, a gente consegue ouvir o som, né, som da letra A. Então, cada letrinha dessa, cada símbolo desse representa um som. A gente sabe que a letra tem o nome, mas também que a gente verbaliza o som, né, então, quando a gente vai falar a palavra, a gente está ouvindo um som. Então, para que a gente possa escrever, a gente precisa prestar atenção no som que a gente produz e na representação daquele som. Aquele som, por exemplo, se eu falar assim, que som é esse? É o som da letra si. Então, para que a gente possa escrever, a gente tem que representar os sons, né, dessas letras. Então, aí a gente tem essa palavra salada, a gente pode observar também que ela é composta por três sílabas, ó, salada. Então, gente, na nossa aula de hoje, a gente estudou um pouco sobre como a humanidade, ela foi se desenvolvendo para chegar ao código escrito que nós temos hoje. E aí você aí de casa, né, vai começar a analisar as letras, observar que as letras são, as palavras são compostas por sílabas, por letras, por sons, né? Então, essa foi a aula de hoje. Eu quero dizer para vocês que continuem lutando pelo estudo, valorizando o estudo, eu me despeço de vocês, deixando um carinhoso abraço, gente, forte, e até a próxima aula. Grande beijo! Tchau! 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 Tchau!